Funciona assim, você pega o seu pré-pago e liga pra qualquer celular do mesmo DDD. Sem medo de nada. Fala, fala, fala muito. Quando desligar, gastou só 20 centavos. Agora é assim, você liga pra qualquer celular de outra operadora, fala à vontade e paga 20 centavos. Pra qual operadora você vai ligar? Tanto faz, desde que a sua seja CTBC.